Neste momento, quero aqui deixar uma noite a todos os ouvintes da NBFM, a todos os novos colegas vereadores e assistentes aqui presentes, uma boa noite a todos. Também mandar um abraço para todos de Mariana Nova, a todos os macarimbitos que neste momento nos ouvem. E usei mais também esta tribuna para dar meu parabéns especial, hoje a uma pessoa que foi a luz que Deus deixou no mundo para também deixar eu como filha. Parabéns, irmão, que Deus lhe dê muitos anos de vida e que seja essa pessoa linda e maravilhosa, conselheira e uma pessoa tão especial para nós. E parabenizar todas as pessoas que hoje fazem aniversário nesta data, nove que houve. Parabéns, meu nome é Antônio Tói. Bem-vindo. Eu, quem disse, a colega Fanta, por conta do meu tempo não ter sido suficiente, mas ainda voltando ao colega Isaac, no assunto sobre a questão da limpeza de tanques, como o colega relatou aí, tem alguns casos. Como eu disse e reforço, se está vendo é por conta, não é do conhecimento da gestora e nem do vice, mas, de antigo também, eu tive conhecimento de algumas situações semelhantes onde eu consegui socialmente me procurar para fazer esses questionamentos e o que eu tive de resposta do vice, e é quem está mais envolvido nessa questão da limpeza junto com o pessoal de apoio da equipe, é que as pessoas que estão fazendo essas empresas estão querendo imediatamente, uma vez que as máquinas não estão ainda naquela região. Talvez as pessoas não estão tendo aí um pouco de paciência por conta de que é enviado a prefeitura levar a máquina, então, se o povo for assim, vou aqui, fazer dois ou três trabalhos lá, voltar para fazer algum trabalho em outro local que é distante, para voltar para o São Joaquim. Então, o trabalho, na verdade, está sendo feito, para que fique bem claro, por etapa e por região. Atendeu todos da região, por exemplo, São Joaquim, aí agora vai para a próxima programação da segunda região, da região que já está programada, e assim sucessivamente, não sei se é o caso do pessoal que me procurou. Só a gente também tem informação que talvez seja isso, que as pessoas não estejam entendendo e não estejam também tendo a paciência e a compreensão de entender que a gestora não pode estar levando a máquina para um ano, um, dois, três serviços feitos lá, deixar serviço lá para fazer, para ir para outro lugar para quem quiser retornar. Não sei se que é isso, mas eu acredito que, em alguns casos, que me é para me relatar, o motivo foi esse, porque são locais diferentes onde requer um pouco de paciência por conta da demônada das regiões, de tanques. Obrigada, Valerio. Sorte de Luiz, por exemplo. E não tenho mais nada, né, para o momento, uma boa noite a todos.